Olá pessoal, olha eu aqui outra vez e dessa vez para falar de Excel. Hoje eu gostaria de ensinar para vocês como fazer uma aplicação no Excel para transformar o número decimal em fração. Funciona assim, você coloca um número decimal aqui, 0,8 e ele mostra aqui embaixo a fração exata ou que mais se aproxima do número decimal que você digitou. Vamos fazer outro exemplo aqui, 0,132. 132 milésimo que mais se aproxima é a fração 33 por 250 avos. Mais um exemplo aqui, 0,933, você dá um enter, ele já calcula que a fração equivalente é essa, 557 por 597 avos. Legal, né? Vamos aprender como é que faz então? Bem, quem acompanha meu canal sabe que eu gosto de mostrar tudo, né? A formatação, como que eu fiz passo a passo. Mas tem gente que não gosta e comenta que você demorou muito para passar por parte das formas. Quem quiser, fique à vontade para pular para a parte das formas. Eu vou mostrar como que eu fiz passo a passo, inclusive a formatação, ok? Bem, aqui eu criei uma nova planilha, né? Criei aqui nesse maisinho, criei essa nova planilha. Deixa eu nomear aqui para decimal traço fração, só para não ficar igual a outra. Vamos tirar essa linha de grade também, que eu não gosto de trabalhar com linha de grade. Venho em exibir, tiro a linha de grade. Inserir um WordArt para fazer o cabeçalho. Cliquei em inserir. Aqui em texto, WordArt. Daí eu escolhi, se eu não me engano, esse daqui. Daí ele digita transformar decimal em fração. Mais curto, transformar em fração. Caso que se queira digitar transformar decimal em fração, fique à vontade. Deixei um tamanho um pouquinho menor, né? Fui aqui na página inicial, selecionei o WordArt que acabei de criar. E mudei aqui o tamanho de 54 para 40. Acho que ainda dá para diminuir mais. Deixamos 36, ok? Aqui logo abaixo, a gente digita, digite aqui, o número decimal. Dois pontos. E vamos aumentar o tamanho da fonte. Colocar uma fonte areal. Cabeçalho, tamanho 20, 22, certo? Inserir mais uma linha entre o cabeçalho e essa frase. E aqui, ó, eu peguei 5, 1, 2, 3, 4, 5 células e mesclei, certo? Coloquei uma borda, né? Aqui, você está vendo que não está aparecendo nada. Então, coloquei uma borda. Selecionei as células mescladas, né? Botão direito, formatar células. Borda. Aqui, ó, coloquei aqui essa borda aqui mais grossa. E cliquei em OK. Vamos arrumar o tamanho da fonte aqui nessa célula mesclada, que a gente acabou de mesclar. Deixa eu digitar alguma coisa só para ver o tamanho que está. 0, 3, 5, 4. Ela está muito pequenininha, muito colada nas bordas. Vamos aqui, ó, página inicial. Vamos colocar aqui, ó, a linha no centro. E aqui também, ó, a linha no meio, certo? Aí, ó, fica melhor, só que agora tem que aumentar o tamanho. Vamos colocar um tamanho 18. Colocar um Arial. Também 22 também. Arial. Vocês podem colocar o tamanho que vocês preferirem, né? Mas, para mim, está de um bom tamanho. Aqui vai aparecer o resultado. Só que eu só quero que apareça o resultado quando tiver digitado alguma coisa aqui. Entendeu? Então, vamos aqui colocar igual C Se o valor dessa célula mesclada, que é o J7, for igual a vazio, mostre vazio. Caso contrário, mostre o texto. O valor, a fração, opa, sempre tudo entre aspas, tá? A fração exata. O que mais se aproxima do número acima é dois pontos. Fecha aspas e fecha parênteses do C. Enter. Olha lá, ó. Como tem alguma coisa preenchida no J7, ele já está mostrando. Se eu deletar aqui, ele apaga. Vamos digitar alguma coisa aqui, só para a gente deletar o tamanho da fonte aqui dessa frase e da resposta. Vamos colocar também, acho que um Arial 22. Arial 22. Aí, ficou um padrãozinho legal. Aqui, a resposta eu fiz para aparecer bem grande, certo? Então, peguei uma quantidade de células bem grande aqui. Mesclei. Depois de mesclado a célula, vamos colocar uma fonte bem grande. Lá, eu coloquei Arial 48 e negrito. Aqui que vai aparecer a resposta. Certo? Aqui. E aqui também a mesma coisa. Igual. E aqui também a mesma coisa. Eu quero que só apareça a resposta daqui, infração, esse número de infração, se tiver alguma coisa digitada nessa célula, ela aqui de cima mesclada. Certo? Se essa célula aqui estiver vazia, é para ficar vazio também essa célula mesclada aqui de baixo. Ok? Então, como que eu vou fazer? Igual. Se. Abre parênteses. O número J7 for igual a vazio, mostre vazio. Caso contrário, mostre J7. Ué? Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Se eu tivesse colocado só isso daqui, ó. Se eu tivesse colocado só aqui, ó. Igual J7. A hora que o valor aqui estivesse vazio, ele ia entender como zero. E não como vazio. Entendeu? Por isso que eu tive que colocar igual C J7 igual a vazio. Mostre vazio. E não o número zero. Caso contrário, mostre J7. Tá. Só que aqui, ó. Ele não está transformando em fração ainda, ó. Você está vendo? Aqui ele continua mostrando como número decimal. Como que a gente faz? Simples. Seleciona a célula mesclada, né? Onde vai ficar a resposta. Botão direito. Formatar células. Número. Fração. Está vendo essa opção aqui embaixo? Fração. Fração com, no máximo, até três dígitos. Clique em OK. E está aí. Ele transformou. Vamos fazer uns testes? É... 0,327. Qual que é a fração que corresponde a 0,327? A fração que mais se aproxima, melhor se aproxima, é 86 barra 2,63 avos. Vamos outro. 0,64. 16, 15 avos. Aqui ainda a gente pode mexer um pouquinho mais, ó. Alinhar no meio aqui, ó. Está vendo que está alinhado só, centralizado, mas não está alinhado no meio. Agora sim, está alinhado, centralizado. E quando apagamos a linha J7 aqui de cima, tudo se apaga. Legal, né? Muito bom para quem, principalmente para quem estuda, tem filho que estuda, ou está fazendo faculdade, alguma coisa. se você quer saber o número, transformar o número decimal em fração. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Vídeo aula aqui de Excel. E que vocês consigam aplicar isso daí no seu dia a dia, em sala de aula, onde vocês estiverem precisando. Ok? Eu vou ficando por aqui. Curtam o vídeo. Curtam o canal. E até a próxima.